Ah não, ah não, depois que você me mostrou essa boniteza, eu não quero nem mais namorar com você, Verona, que eu quero namorar com você, vovó. Meu vovô vai se pegar no quadro. Ah não, vovô, desculpa, não sou talarico não, vovô, não sou talarico não. Você conhece agora? Mano, deixa eu te dar um conselho, tá? Vai tomar seu todinho e vai dormir, criança. Oi? Oi, seu pai tem boi? Não, e sua mãe tem vaca? Não, por quê? Porque eu queria saber, porque você é um boi. Fala comigo, meu amor. Eu te conheço do TikTok. Ah, me conhece da onde? Também te conheço, desde quando era moça. Conhece não. Conheça? Oxi. Você adivinha a cidade dos outros, né? A única coisa que eu costumo adivinhar é o futuro. Que futuro? Então adivinha meu futuro. Ah, deixa eu pensar aqui, vou pegar minha bola de cristal, né? Então, pelo que eu tô vendo aqui, seu futuro é comigo. Ah, o menino do TikTok, de novo! E aí, Edu? Já fez você nesses dias. Comigo? Paraca de ser mentirosa, que faz meses que eu não entro aqui, ó. Para de ser mentiroso, que eu tava no trabalho ainda. Tava no quartinho no trabalho. Você que era a menina ignorante do trabalho, né? Que tava falando que a empresa era sua. Que mentira, que mentira. Ah não, você era a outra, né? Lembrei agora. Você é a gente boa. Tinha duas, uma era chata. Eu era legal. É, você era legal. Eu gostei de você. E sua amiga nova não vai me apresentar? Maria Júlia. E aí, Maria, tudo bem? Oiê! Como que está a sua amizade aí com minha namorada? O S1 namora meu filho. Não, nós namoramos. Não era esse o combinado? Agora, na frente da sua amiga, você vai se fazer de difícil aí. Vai converter as histórias, né? Ô, Maria Júlia. Aí, ó, Maria. Maria, ela não é essa santinha que você tá pensando não, viu, Maria? Você tá muito enganada. Você tá pensando que ela é essa santinha que ela se mostra assim aí, viu, Maria? Quem? Ela. Daqui? Já vou logo te falar. Você trabalha com ela? Ela nem trabalha. Ela mentiu pra você. Ela é tão feia que ela é mentirosa ainda por cima. Vou contar. Desempregada, velho. Ela mentiu. Ela não tava no trabalho. Ela tava no banheiro da casela. Não, tipo, eu estranhei. Porque aquela porta de banheiro velha lá não tava parecendo de um trabalho. Para de falar da porta de banheiro velha. Ela me mandou aqui, ó. Vou te mostrar aqui na sala que ela me mandou. Verônica, você é uma bela de uma mentirosa. Eu pensei que o nosso romance ia começar com sinceridade, tá? Desculpa, vida. Agora eu já tô extremamente magoado com você, cara. Não, todo mundo erra. Todo mundo erra. Essa foi a minha vez de errar, mas hoje eu sou uma pessoa nova. Já faz semanas. Claro, mesma conversinha de sempre, mulher. Ó, teu namorado vai vir atrás de mim no amigo? Vai fazer igual tu fez lá atrás do menino lá. Meu namorado, eu vi uma conversinha dessa e ele não vai gostar nem um pouco. Sai fora. Poxa. E aí, mano? Suave? Tem nada de suave não, ô vacilão. Ixi, qual foi? Já vem chamando de vacilão assim? É isso mesmo. Porque você é um vacilão. Que não conheço, parceiro. Já tô te conhecendo aí faz tempo. Você tá na minha vida errada aí, ó. Me explica essa situação aqui, ó. Eu tô querendo outra coisa com você. Eu namoro, moço. E aí? Como que você sai dando em cima da mulher dos outros? Ixi, mano. Era sua mina, mano. Aqui, ó. Nossa aliança, tá? Vou jogar fora. Tem que pedir pra minha avó primeiro, né? Chama sua avó aí. Ah, não. Ah, não. Depois que você me mostrou essa boniteza, eu não quero nem mais namorar com você, Verona. Que eu quero namorar com você, vovó. Meu avô vai se pegar no meu avô. Ah, não, avô. Desculpa. Não sou talarico, não, avô. Não sou talarico, não. Você é conhecida dela? Volta. Volta lá pro avô. Volta lá pro avô. Ô, avô. Tá te chamando você de avô já. Vovô. Aqui. Vovô. Oi. Agora a sua neta, agora a sua neta está apaixonada por um maloqueiro. Ó a cor do cabelo do seu genro, ó. Ela gosta desses. Vocês não botem fé, não. Ela gosta desses. Ó, o teu primão aqui, ó. O gato. E aí, primão? Já tô me sentindo parte da família. Essa manhã não tiver janta aí e não me chamar, hein? Arruma, arruma uma menina pro... O menino que dava e sair de cima. Oi, amor. Me segue lá no Instagram, tá? Vou te passar aí. Eu já te sigo. Vou passar meu insta pra Verônica. E pra minha prima Maria Júlia também, por favor, me seguir, né? Porque agora já me sinto parte da família. Ô, Maria, não sei se você já sabe cozinhar, mas amanhã a janta tá por sua conta, tá? Ah, tá bom. Pode deixar. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Prazer. Beijo pra vocês. Beijinho. Você tem cara de paulista. Paulista é meia pica, rapaz. Eu sou carioca, entendeu? Eu que sou carioca, mano. Sou carioca, entendeu? Não é carioca, não. Sou carioca assim, entendeu? Sou carioca assim, entendeu? É paulista, mano. É paulista, mano. Que paulista, caralho. Esse boneco, quem usa boneco assim? Pelo amor de Deus. Eu sou carioca, meu. É porque eu tô careca. É porque eu tô careca, entendeu? E daí? E daí que eu sou careca. Boané de abarreta. E daí que eu sou careca. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Problema. Problema.